Eu já tenho 46 anos de vida militar, já desfilei muitas vezes. Eu nunca vi o presidente da república sair da tribuna e fazer o que ele está fazendo agora. Eu nunca vi o presidente cumprimentar as pessoas como ele está fazendo agora. Ouçam os gritos. O que ele está fazendo agora? O que ele está fazendo agora? O que ele está fazendo agora? E o que ele está fazendo agora? Eu nunca vi o presidente.